Amami dhamvantari madidevam Muito bem, vamos lá. Eu fico pensando que quem escuta esses áudios que vê essas risadas do chat não deve entender nada. O marido escreveu, até me emocionei com a empatia do Tiago. Vamos lá. Então, uma pessoa akáshica. Essa pessoa mora num alto de uma montanha. Essa pessoa mora no décimo centésimo apartamento de um lugar. Essa pessoa mora numa Brasília de céu infinito. Essa pessoa mora num lugar onde tem uma vista, um horizonte muito longe. Por exemplo, a nossa outra casa, que era tipo uma espaçonave, tinha, sei lá, uns 300 metros ou mais de descampado até começar a montanha, tem espaço entre a sua janela e a próxima parede. Ok? Próximo obstáculo denso. Essa pessoa, muitas vezes, acorda duas, três, quatro da madrugada. Tem um prazer enorme de fazer isso. Ok? Muitas vezes, essa pessoa fica acordada até quatro, cinco da manhã. Certo? Essa pessoa do vai ou é, muitas vezes, já tomou remédio. Ela não gosta, ela fica ansiosa, angustiada. Mas do akashi, não. Ele tá achando ótimo ficar sozinho de madrugada. Ele não vê o menor problema com isso. A cara da... Eu acho que estão falando de mim, não, mas tem. Porque fica silêncio, fica solitário, fica calmo, fica sem barulho. Ok? Essa pessoa, muitas vezes, não vai ter quase nada de imóvel na casa de propósito. Não é porque quebrou e não consertou. Ok? Essa pessoa vai, de repente, comer no chão e etc. Porque pra ela não tem nem cadeira, nem sofá tem na casa. O Dubai, pelo menos, tem um sofá ou qualquer coisa assim. Pode ser que esteja lá, meio quebrado e tal. Mas essa pessoa, ela praticamente não tem imóvel na casa. Por exemplo, a nossa casa é uma casa bastante akáshica. Você entra na casa, é sem imóvel, sem imóvel. Se não fosse a Catarina, cara, eu tenho, assim, zero imóvel na minha casa. É um horror. Eu tenho um tatame, é o único imóvel que eu tenho na minha casa, se deixar. Diga. Bruno, por favor. Tiago, eu tô com essa dúvida que é o seguinte. Esses atributos, assim, a gente olha ele com um olhar de sataralistão? Depois, no capítulo 3. Ah, tá. Porque, tipo, você pode ter tanto, né, isso, tipo, não tem imóvel nenhum e você acha maravilhoso e não tem imóvel nenhum e você tá angustiado com aquilo, né? Isso. Você pode estar num ambiente totalmente vazio de imóveis e completamente paranoico de que um alienígena tá se escondendo atrás daquela parede, por isso que você tirou os imóveis. Ou você tá ali e aquilo dali faz parte do seu estilo de ser. Ok? Então, essa pessoa, ela vai ter uma propensão gigantesca a fazer jejum de 96 horas ou mais. Ela vai adorar a ideia de comer luz, de não ter que, assim, botar nada denso do corpo dela. Ela é uma pessoa que gosta muito de meditar e gosta de se sentir leve. E, por exemplo, eu conheço uma pessoa que tem um biotipo Kappa significativo, mas tem altos problemas de acaixa. E a nossa questão é muito ele aprender a entender que se ele ficar meditando demais, 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 perturba o acaixa dele por excesso. Ok? Então, essa pessoa, ela começa a ficar avoada, ela começa a ficar desconectada, indiferente. Se ela tá viva ou se tá morta, já não faz tanta diferença. Se o cachorro, a mãe morreu, já não faz tanta diferença. É aquele pessoal que, no geral, não liga pra família. No geral, não tem final de semana com a família. Se possível, que a família desapareça pra dar menos trabalho no Natal. Se você quer ver uma pessoa acaixa, você pergunta pra ela, o que você quer fazer no Natal? Porque ela tá longe da minha família. Pronto, tal, a caixa é carimbada. Diga. Aí, assim, essa pessoa, ela vai ter uma alimentação bastante leve, mas é um leve procurando coisas que não tem óleo. Ok? Isso é uma característica bem importante. Enquanto as outras estão tentando comer coisas que não tem água, essa daqui, ela sabe. Se eu como óleo, eu fico mais denso. Então, essa pessoa come tudo meio que esturricado, tudo meio que cozinhado na água, adora comida cozinhada no vapor. Ok? Come zero óleo e, muitas vezes, o que que acontece? O intestino não consegue fabricar cocô. Essa pessoa, às vezes, vai fazer cocô a cada dois, três dias, dependendo da situação. Pode ser que essa pessoa fume maconha, pode ser que essa pessoa beba a cerveja. Não é estritamente necessário. Mas, no caso do vaio, vai ser mais cigarro e café. Ok? Os addictions do vaio vai ser cigarro e café. Daqui do vaio, a caixa vai ser mais maconha e psicotrópicos e etc., mas também álcool. Ok? Mas, esse álcool, na média, não vai ser, assim, um uísque muito poderoso, não. Tá? Quem é? Essa galera é a galera da maconha, gente. Não tem outra. Que é a galera, assim, que vai ficar de boa, vai ficar lá. A maconha vai ter um efeito expansivo maior, na média, do que o nosso tabaco, hoje em dia. Ou fumar cachimbo. Cachimbo também tem um pouco esse contexto. Essa pessoa, na média, ela não quer... Então, isso daqui foi um buraquinho da fechadura do capítulo 2. Agora sim. Vamos lá. Quer estudar conosco? Se liga aí na descrição e manda o nosso. Um namo bhagavate vasudevaya davantaraya amritakalashahstaya sarvamaya vinashanaya. Tchau. Tchau. Tchau.